Hoje eu quero viver, quero voar, sem medo de cair Te encontrar por aí e me perder E se não for você também tá tudo bem A vida é bem maior e ela vai ser bem melhor Eu sei Tudo tem sua hora e a semente do amor brotará Pois quem vibra na força do bem, nunca sucumbirá Vai a uma força que guia, ilumina as pessoas desse lugar Quero ser dessa força também, quero poder cantar Luz do bem, força do além Luz do bem, força do além Hoje eu quero viver, quero voar, sem medo de cair Te encontrar por aí e me perder E se não for você também tá tudo bem A vida é bem maior e ela vai ser bem melhor Eu sei Tudo tem sua hora e a semente do amor brotará Pois quem vibra na força do bem, nunca sucumbirá Vai a uma força que guia, ilumina as pessoas desse lugar Quero ser dessa força também, quero poder cantar Luz do bem, força do além Oh na na na, oh na 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 Luz do bem, força do além Oh na na na, oh na 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 Luz do bem, força do bem Luz do bem, força do além Oh na 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 na, oh na 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 Luz do bem, força do além Oh na na na, oh na 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 Luz do bem, força do bem, força do bem